Olá! É muito fácil vincular o seu telefone ao seu computador. Assista esse vídeo e aprenda a fazer isso usando o seu Windows 10. No computador, abra o menu Iniciar e clique em Configurações. Depois, selecione Telefone. Clique em Adicionar um telefone. Você precisará fazer o login com a sua conta Microsoft ou criar uma nova conta se você não tiver uma. Escolha o seu código de área e digite o seu número de telefone. Em seguida, clique em Enviar. Uma mensagem de texto será enviada para o seu telefone. Depois de receber a mensagem, abra o link que contém nela. Você será direcionado para fazer o processo de instalação. Para sistemas Android, no Google Play ou na App Store para iPhones. Basta instalar o aplicativo Microsoft. Depois de instalado, abra o aplicativo e entre com a sua conta Microsoft. Lembre que você deve usar a mesma conta no telefone e no computador. Para desvincular o seu telefone, de volta à opção Telefone e Configurações, é só clicar em Desvincular este computador. Pode ser necessário reiniciar o seu computador para que as alterações entrem em vigor. Uma função útil é que você poderá compartilhar os detalhes de navegação do seu telefone com o seu computador. Quando você usa um site no seu telefone, compartilhe o link e use a opção Continuar no PC. O link aparecerá automaticamente no seu computador. Outras coisas que você pode fazer quando estiver ligado. Com o Microsoft Launcher, você pode acessar o seu calendário, documentos e atividades recentes do seu telefone. Você também pode enviar fotos, documentos e páginas da web para o seu telefone quase que instantaneamente. Com o Microsoft Edge, você pode enviar uma página individual do seu telefone para o seu computador para uso imediato ou para ler mais tarde. Os favoritos do seu navegador, o histórico e a lista de leitura podem ser sincronizadas automaticamente entre o Edge no seu telefone e no seu computador. Obrigado por assistir este vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Conte com a gente, conte com o Dell Suporte Brasil.